Juvenal ou Repoca. O assalto aconteceu por volta das 4 horas da manhã de hoje. A vítima é Magaref, trabalha no mercado do Parque Alvorada. Estava vindo aqui para o trabalho. Olha só, em poucas horas, por volta das 7 e meia, a polícia acabou localizando a moto e tenta identificar os bandidos. A informação que a polícia já tem é que eram dois elementos armados que tomaram essa moto de assalto. O rapaz é evangélico, trabalhador e, portanto, é mais uma vítima de assalto aqui no Parque Alvorada. Aqui tem uma outra senhora que também acabou de chegar no distrito denunciando que perdeu a moto também para uma dupla de assaltantes. Ele trabalha com o senhor, esse rapaz, essa vítima? Trabalha, ela trabalha há muitos anos comigo. Estava saindo para trabalhar de casa, saindo de casa para cá? É, vinha vindo, chegou ali na cidade nova, os caras abordaram ele, armado de faca e levou a sorte que encontrou agora, que é o transporte do serviço dele todo dia, né? Possivelmente os elementos fizeram assalto já com essa moto, né? Ah, bem possível, né? Acho que levou até as coisas desse aerolato. O senhor Pedro aqui é amigo e trabalha com o rapaz. Qual é o nome da vítima lá? É Francisco. Francisco. Francisco é a vítima, portanto, os amigos aqui já estão comunicando. Logo que a polícia passou aqui em frente ao mercado, fica aqui ao lado do distrito da segunda delegacia, né? Onde os policiais acabaram recuperando a moto, logo que passaram com a moto aqui na carroceria da caminhonete, os amigos, as pessoas aqui no mercado vieram para constatar realmente se se tratava do veículo de duas rodas do amigo. Confirma, portanto, a moto vai ser devolvida e a polícia vai continuar trabalhando no sentido de identificar. Porque pode ser a dupla que esteja fazendo assalto, Parque Alvorada, Cidade Nova, Bairro Jói e Vila do Bec, nos últimos dias, tem aumentado o número de assaltos, principalmente contra motoqueiros aqui nessa região.